Música Uma guardição da polícia militar comandada pelo sargento Josidar fez a apresentação de Flávio por conta de um atrito familiar o Flávio estava querendo espancar a própria irmã e ameaçando uma irmã de acordo com as informações da polícia é por conta de uma herança dessa casa que o pai dele deixou e a briga entre ele e a irmã e ele tentou agredir a irmã e veio parar aqui na delegacia de polícia ainda na delegacia a nossa equipe de reportagem conversou com o sargento Josidar e com o Flávio Por que foi essa confusão com sua irmã? É por causa de uma casa? Ah, minha irmã é... ela quer me tomar a casa A casa de herança, é? É Quem é seu pai? A casa era do seu pai, seu pai faleceu? Da minha mãe Tua mãe Aí quem que mora na casa lá, quem é? Isso era eu Ela chegou agora quer a casa Aí não quer pra você ficar na casa? É Aí você é zangoso? Só por causa de... quatro cachorros? Que tu tem só quatro? Eu tinha doze, mas só tenho quatro agora Você curia os animais, né? É Você pega animais que o pessoal joga na rua É que joga lá no mercado, eu crio Tu crio? Eu crio E ela chegou... Aí ela é... Ela não quer os cachorros lá Ela chegou e já achou os cachorros lá? Já, eu já criei, ela já tava com doze anos Criando esses cachorros? Ela chegou agora que tá com três meses, quatro Aí não quer os cachorros lá E onde você se zangou? Ela mandou me prender Você chegou a agredir ela, você? Não Mas deu vontade Que deu vontade, deu Cometeu o nome? Não, não era nem ela Eu ia bater no marido dela Cometeu o nome, como é? Flávio, todo mundo me conhece Flávio, né? Pois aí Aí o Flávio aí Uma senhora solicitou a presença da polícia através da nossa central de operação Tendo um atrito familiar A priori nós percebemos que foi lá por desentendimento entre os dois Mas a priori Ela não quer o cachorro As testemunhas lá dão conta que ele chegou com um cadarço de pau Batendo no portão Tentando derrubar o outro portão de alumínio E aí a vítima nos reforça que só no dia de hoje ele já foi duas vezes lá causando paderna Nós percebemos que ele estava devendo embriagado ali, né? E para evitar tanto, algo pior Foi dado a voz do presidente Passando a apresentação aqui no estômago Aí a fala do presidente José D'Ar E o Flávio foi apresentado na delegacia de polícia Onde será ouvido pelo delegado de plantão Repórter Raio Lima Para a TV, minha área